Até o Natal muitas atrações vão ser apresentadas ao público, né? Em alguns locais aqui da nossa capital. Tem bandas, corais, teatros, tudo pra brilhantar ainda mais a nossa ilha da magia. Vamos ver. A programação de Natal em Florianópolis começou mais cedo este ano. Na noite desta terça-feira, houve a abertura oficial das comemorações e da decoração natalina no Largo da Catedral. Durante a apresentação, as luzes foram acesas e a chave da cidade entregue ao Papai Noel. Serão 32 dias de atrações que seguem até 23 de dezembro, no centro, no norte da ilha, na região do continente, no Rio Tavares, no Campeche, na Lagoa da Conceição e também na Trindade. Estão previstas atividades de lazer, como apresentação de corais, peças de teatro e bandas locais. O Natal da Magia 2017 é realizado pela Câmara de Dirigentes Logistas da capital, com apoio da Prefeitura. A cidade ficou ainda mais bonita, mais alegre nessa época tão mágica. E você está interessado? Ficou interessada? Então veja a programação com a gente, completa no site que eu vou te dar agora, que é cdlflorianópolis.org.br. Está muito bacana, lá tem todos os detalhes direitinhos para você poder se programar e acompanhar tantas atrações legais e que tem vínculo total com a cultura também da nossa região, no site. Vai lá e acompanha.